Respeita o nosso que não tô querendo E eu vou te excluir Deixa eu ver Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater um sonho, mulher Roda grande com perfil fininho, né? Tá ligado, eu tô com ele Vai azar de que canto e pá Meio, 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 meio Eu não quero te dar Eu não sei Eu não sou, eu vou te dar Você não pode a fazer Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Até o tempo Eu não sei Meu Deus, eu estou tecido Meu眼elos Eu estou tecido No, eu estou tecido Ainda aqui é o O Por isso Deja de novo Olvida Já sei tonto e vámonos De agora em adelante, ignóralo E se me perguntam, digo que nunca tenho Somos amigos, mas temos tribunais Não vemos escondidas e isso que não há nada sério Oh, tira, já não tira Que que bando de xerife Saí-me lá na tua vela, chata, cara de delito Oh, eita já We're up this burning house, there's nothing left It's smoking, but we both know it We got all night to fall in the city It's a day, it's a day Oh, eita Hey, ita Si me la vueltala Si me la vueltala Nina, I don't have a look Ah, kumari! Ah, kumari! Um lady king, ah kumari! Jram, 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 jram Nogudeerting not to have by O que é o que é meu pai? Tchau.